Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol, tentando a chuva Seu olhar sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar, amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido com borboletas no sentido Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mil Sei que estou amando Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se ensai e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Que tudo em nós morreu Que borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se ensai e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu São eu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sou eu Hum Oh